Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar Me sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor Mais vale um dia No centro do teu querer E toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Neste lugar, tu és real Vou me entregar totalmente O teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar Me sacrificar aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor Mais vale um dia No centro do teu querer Em toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança Minha herança É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor A minha força A minha ponte A minha fonte É o teu amor A minha fonte Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor Tu és Jesus meu fundo Minha herança Pai Oh, Jesus Se eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao nosso clamor Mas vale um dia No centro do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança És a minha herança Amém Vamos lá Abra